Usou, usou, usou e não achou Na cama se desapontou E o coração nem balançou Rodou, 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 rodou E olha onde cê parou E não foi isso que cê planejou Quebrou a cara, só passou raiva E voltou correndo aqui pro seu dengo Se bater saudade faz assim Manda um zap pra mim É só comigo que cê faz bem gostosinho Cê sabe que eu tô pronto pra te dar carinho Se bater saudade faz assim Manda um zap pra mim É só comigo que cê faz bem gostosinho Cê sabe que eu tô pronto pra te dar carinho Se bater saudade faz assim Manda um zap pra mim É só comigo que cê faz bem gostosinho Cê sabe que eu tô pronto pra te dar carinho Se bater saudade faz assim Manda um zap pra mim É só comigo que cê faz bem gostosinho Cê sabe que eu tô pronto Não, 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 não